Música Por meio do humor você consegue fazer com que as pessoas entendam uma série de coisas que você não conseguiria numa linguagem mais técnica, né? Então assim, eu acho que isso se propaga mesmo, né? Se dissemina a informação sobre prevenção, tratamento de direitos humanos, né? De uma forma super leve. Música Então eu vi no Facebook o anúncio, aí eu vim e tipo, eu nunca tinha visto nada parecido. Você brincar com humor de uma coisa tão séria que normalmente é muito visto como tabu ainda. Aí eu tava vendo e eu achei muito interessante, coisas que a gente nunca vai imaginar assim, que pode fazer, retratando sobre a AIDS, tipo, a importância. Então eu tô achando muito legal tudo assim. É muito interessante, é muito... Pra você parar e refletir mesmo. O humor, a arte é uma estratégia, uma excelente oportunidade pra que a gente possa falar de coisas que acabam sendo necessárias pra toda a população, de uma forma mais leve. No contexto da epidemia, do enfrentamento da epidemia de AIDS no nosso país, trabalhar de uma forma a aterrorizar as pessoas, ela acaba até afastando a pessoa da prevenção. Através do humor, através da arte, é possível que a gente faça uma aproximação, especialmente com a população que mais precisa dessa orientação. Hoje aqui nós estamos relançando, né? Um festival que já surgiu em 2004 e agora ele é relançado pra mais uma vez poder circular pelo nosso país e internacionalmente também. É uma proposta que chama bem mais atenção porque fica mais leve o tema, né? Não chega aquela coisa pesada de chegar de preservativo e conversar com os pais nesse aspecto, né? Que fica uma coisa mais séria. E com o humor, não. O humor você já fica mais tranquilo, mais leve pra conversar sobre esse tema. Eu achei interessante porque retrata essas coisas de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado, né? Quando falam em AIDS, em doenças, a gente sempre vê retratos feios, doenças, coisas horrorosas. E olhando assim, a gente até acha como uma coisa mais leve, é mais fácil de absorver. A gente está esperando receber mais trabalhos, né? E está esperando também que a gente tenha uma continuidade do sucesso e que a gente tenha o terceiro, quarto, quinto festival pra gente continuar disseminando informação de prevenção a AIDS. Eu já tinha visto na primeira edição, até tenho os postais e é muito bom, isso é muito criativo, efetivo, né? Acima de tudo, eu acho que o mais importante é ser efetivo. Atinge o objetivo do público-alvo, que é jovem. E precisa disso, né? Precisa de mensagens que atinjam de forma humorada, realmente, pra diminuir o preconceito, que é uma coisa pesada. Então, nada melhor que o humor pra quebrar essa coisa pesada, que é o preconceito, né? O primeiro festival foram só mostras de cartões postais e que acabaram virando uma exposição. Nessa edição, então, tem outras intervenções possíveis. Basta entrar na nossa página, www.aids.gov.br, tem o edital e toda a recomendação. Vão ser premiados os primeiros, segundo e terceiro lugar, com prêmios em dinheiro, mas mais que isso, a importância social desse trabalho, da divulgação. Essas peças vão circular depois em mídia impressa e também nas redes sociais e em exposições que vão percorrer todo o Brasil. Hoje, sempre, sempre, sempre mais.